Música Caso homicídio ou paz, Ministério Público, Rússio Tribunal aplica a pena prisão Tinan Sanulo Liu, Barguido Sanulo Racinda. Ministério Público, Liu se alega ação final, Rússio Tribunal, primeira instância de Lim, Atau aplica a pena prisão Tinan Sanulo, Toro Anulo Racindolo, Barguido Sanulo Racinda, Rússio Inicial JCR, ZCR, ZGPD, ZR, FPZG, FTE, QB, DCA, FC, SPJ, no ZLF, No argüido DP, LMRA, no ZA, Rússio Penna prisão Tinanento ou Alu, Tamba considera factos nebê consta e acusação, né? Provado catac, argüido sira, maco a vítima, Henrique Maia Soares. Ministério Público, Procurador Titular, Matias Soares, Iane Alegação, promove caso ne, Rússio Crime, o mais sido agravado, Tamba previsto e artigo atos ida, Tolo Nuloresencia, Rússio Código Penal Timor-Leste, Rússio Crime, destruição, sustração, cadaver, Artigo atos ida, Rússio Código Penal, Rússio Código Penal, Barguido Sira, No argüido na entolo, DL, QN, no ZGR, Absolve, tambala participa e recrime o mais sido nem. Ministério Público considera, Facto nebê consta e acusação provado, Tamba baseia, badepoimento, O justiçaço principal, No resultado, autopsia catac, Matevian Henrique Maia Soares, Mate la Osmona, O justiandar, Campos um Paz, Maibê Ema Makoho, Tamba retampan Kada Makás, E a parte ulum, O de resulta ulum na quefera. Maibê advogada privada, Arguido Siraian, Virna de Carvalho, Contra a alegação, Tamba considera, Lá e aprova suficiente, Ato castigo, Necliente Sira, Rússio Pena Nebebot. Runa alegação, O justiçao parterua, Tribunal Primeira Instância Dili, Decide a dia ricas, Caso ne, Bafali, Laurença, Nulor Singualu, Fulano setembro, O de submete a decisão final. João Carlos, Marito da Costa, DEMEN.